Música Enxergo o que você sente Mas você responde com a boca Não Sua boca diz que não Mas quando não diz nada Me beija sim Depois do beijo olho de novo em seus olhos E vejo sim Seus olhos dizem sim Você me tira a mão do meu rosto E pede perdão Não Não Me beija de novo como fez suplicar O silêncio que diz sim Te abraça então agora teu corpo Me diz não Meu corpo diz que não Você pede que eu volte E nessas vidas e vindas O amor enfraquece Até o fim Enfraquece até o fim Enfraquece Eu enxergo o que você sente Mas você responde com a boca Não Sua boca diz que não Mas quando não diz nada Me beija sim Depois do beijo olho de novo em seus olhos Me beija sim Seus olhos dizem sim Seus olhos dizem sim Você pede que eu volte E nessas vidas e vindas O amor enfraquece Até o fim Enfraquece Até o fim E nessas vidas e vindas O amor enfraquece O amor enfraquece Você pede que eu volte E nessas idas e vindas O amor enfraquece Até o fim Enfraquece 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 Vamos fazer um disco Apontando para esse determinado lado Como é que é? Ou cada um compõe em casa? Não A gente parte um pouco A temática Ela meio que ajuda A dar o começo, meio e fim Em termos do texto Em termos do texto Do que a gente fala E eu escrevo a maior parte das letras E aí a gente distribui um pouco do trabalho Da parte musical E a gente sempre fala Antes de começar a fazer o disco A gente conversa muito sobre o disco A gente planeja ele O projeto do disco Começa Já na estrada A gente no ônibus Tomando um chimarrão Conversando Que é uma coisa que Eu acho que toda banda Devia fazer Antes de pegar o instrumento E conversar sobre o que a gente vai fazer E aí a gente Quando foi para o instrumento Foi muito engraçado Porque a gente pensou Vamos fazer um lance Que tem a ver com o acústico Para não ficar tão distante E quando a gente Sentou e meteu a mão na massa Não ficou no clima Do acústico A gente achou legal Então tudo bem A gente não está caminhando Nas próprias pegadas Está apontando para outras coisas E a gente fez um disco Que a gente sempre teve a ideia De fazer assim Com essa coisa O autoral bem forte Com o conteúdo Das coisas que a gente faz Marcante no sentido Da que a gente fala Da busca do equilíbrio De cada um Entendeu Que eu acho que o cara Tem que primeiro Se descobrir Se respeitar E encontrar a sua saída Enquanto indivíduo Para depois Começar a contribuir Para a sociedade A gente sempre falou Que nessa história De tratar todo mundo igual A solução para o Brasil É tal A gente acha Que isso é uma coisa Cada um é um indivíduo Exatamente A gente gosta De respeitar O lance de cada um O Nenhum de Nós Não é uma banda Assim ó Vocês tem que vestir A mesma camiseta Vocês tem que falar A mesma gíria Vocês tem que se comportar Do mesmo jeito Não O nosso lance é Cada um tem que descobrir A sua identidade E esse é o ponto de partida Para o que a gente fala Ou seja O pequeno universo É o seu universo Que as pessoas vão conhecer E entendendo o seu universo Vai começar a entender O seu próprio Exatamente O cara começa Começa dentro de ti O lance A revolução O que quer que seja Começa tu resolvendo As tuas coisas E tal Lá no segundo disco A gente abordava Esse lance Falando que o nome do disco Era Cardume Entende? Aquela coisa de todo mundo Indo para o mesmo lado Todo mundo se comportando Do mesmo jeito E a gente sempre achou Que as pessoas Tinham que procurar O seu jeito Entendeu? O pessoal perguntava Como é que tu identifica O público do nenhum de nós É legal Tu não identifica Pode ser qualquer pessoa Pode ser De qualquer tribo De qualquer circunstância Que tu encontrar alguém Assim Ele pode ser o público Do nenhum de nós Ele não é segmentado Exatamente